Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Estou passando para desejar um excelente dia, na paz de Deus. Estou indo para a C&A agora, vou gravar conteúdos lá para vocês, lindos, novidades. Estou aqui com a família, Marcos. É isso, gente! Fiquem com Deus e fiquem ligados aqui nas promoções do dia. Tchau, tchau! Oi, gente! Já estou aqui dentro do provador da C&A e vou mostrar para vocês as novidades que eu peguei em acessórios. Vou começar mostrando essa sandália aqui, lindíssima, com esse sal do bloco, um pouquinho mais alto. Ela é super confortável. Tem esse detalhe aqui, que é um elástico para você colocar nos tornozelos. E é bem prático para tirar, para colocar. Então, é muito linda essa sandália e muito prática também. E peguei um tênis. Eu estou pensando em montar uns looks aqui com tênis. E vou mostrar aqui para vocês. Hoje eu peguei esse aqui, que tem um detalhe metalizado aqui na parte da frente. Então, eu achei que agregou. Ele tem um detalhe também com textura. E ele parece ser muito confortável. É bem macio aqui. E eu amei, gente! Ele é um up and light. Não é muito branco, branco, não. E aí, peguei também uma sandália branca, que eu amo. Essa tem um salto já um pouquinho mais baixo. E eu gosto, porque para andar no dia a dia é muito mais prático. Essa aqui, gente, está R$139,90. Eu nem falei os preços, né? Deixa eu pegar aqui. O tênis é R$149,90. E a sandália bege... Ai, ela está sem preço. Mas ela deve ser R$119,90. R$139,90 no máximo. E peguei também essa sandália aqui, papete, com esse salto um pouco mais tratorado. Essa é R$149,90. E ela tem essa amarração aqui no tornozelo. Esse detalhe aqui, que é bem macio também. Vou mostrar agora... Ah, não. Ainda tem mais uma sandália aqui, que eu vou mostrar para vocês. Essa preta, bem básica, mas tem que ter. Que a gente usa no dia a dia muito. Essa aqui está R$159,90. Ela é estilo chinelinho, com essa fivela. Eu achei linda. E para a bolsa, eu peguei essa preta. Que é Mara, um tamanho ótimo. Estilo bolsa Tote. E ela está R$159,90. Tem a alça maior. Tenho quase certeza, mas eu vou olhar. Tem a alça maior, porque geralmente essas bolsas assim já tem com a alça maior. Então é prática, né? Você leva assim, leva no lateral. Muito linda. E peguei também essa bolsa clara aqui, que eu embolei tudo aqui. Ai, ai, ai. Espera aí. Essa bolsa clara, que eu já peguei uma vez, confesso. E eu amei com todos os looks, então eu peguei de novo. É isso, gente. Vamos para os looks agora. Aqui o look de hoje, essa saia que eu amo. E aí, coloquei com essa blusa de alça aqui, da Renner. Que eu já tenho há muito tempo. A saia também é da Renner. Não sei se tem ainda o link dessas peças. Não vou procurar. Se tiver, vou deixar para vocês. Vou mostrar aqui a parte de trás. E o tênis é esse aqui, que eu tenho já há bastante tempo da Nike. Gosto demais dele. E é isso. Vamos para os looks de hoje. E aqui, começando mais um provador C&A. Por que não podemos parar? Por que não podemos desistir? E eu estou aqui, gente, para apostar tudo de lindo para vocês. Estou aqui com uma calça jeans, que eu tive a ideia de fazer um vídeo assim. Mostrando como fica a calça 38 no corpo e como fica a calça 40. Porque eu sempre fico com essa dúvida na hora de comprar. Será que eu levo 40? Será que eu levo 38? Então, hoje eu vou fazer essa comparação aqui para vocês terem uma noção. A calça que eu escolhi foi essa aqui, que tem uns detalhes bordados. Vou mostrar bem de perto o detalhe do bordado. São flores brancas. Tem muito delicado esse bordado. Geralmente, eu visto 38. E aí, vou mostrar aqui na parte de trás para vocês. Achei que ficou linda. Dei uma dobradinha assim na barra para ficar aparecendo um pouquinho mais de pele aqui. E com isso, eu ficar um pouco mais alongada. Coloquei esse tênis que eu falei para vocês. Eu achei muito confortável. Lindo esse detalhe da fivela. Realmente traz um diferencial. Gostei bastante desse detalhe. A regata é linda. É uma regata de tricô. Muito confortável. E ela fica mais soltinha aqui na parte de baixo. E parece aquelas blusas assim, mais arrumadas, sabe? Diferente das blusas cameladas que a gente vê. Essa aqui tem um ar um pouco mais sofisticado. E aí, eu coloquei essa bolsa. Que é uma bolsa bege. Muito linda também. Um off-right. Detalhe aqui da fivela. Que eu achei que fechou o look aqui com chave de ouro. E aí? Gostaram? Já estou com a calça 40. E ela já ficou bem mais soltinha. Ela provavelmente deve ceder. Então, não sei se eu levaria a 40. Acho que a outra ficaria melhor. Essa aqui também não ficou ruim. Pra quem curte essa vibe mais soltinha. Também, né? Pode apostar. Só que ela ficou bem soltinha aqui também, ó. Na cintura. Então, teria que usar até com cinto. Mas fica aí a proposta de mais uma opção de número aí de calça pra vocês. E aí, gente? Gostaram? Se quiser que eu faça mais, comentem aqui pra mim. E agora, um vestido lindíssimo. Gente, eu amei a estampa. Toda floral. Que linda. Tem um detalhe drapeado aqui na parte da frente. Tem também elástico aqui. E na parte de cima. E eu achei que ele vestiu super bem. Tem essa alça um pouquinho mais grossa. Amei pra usar com tênis. Eu achei que deixou um pouco mais moderno o look. E aí, coloquei com essa bolsa branca maravilhosa aqui. Que eu achei que também funcionou. Tenho aqui a parte de trás pra vocês verem como veste super bem. Eu sei que vocês amam vestidos. Então, eu sempre procuro mostrar aqui pra vocês. E aí? Gostaram? Mais um look com uma calça jeans. E agora, escolhi uma t-shirt. Olha que linda. Da Barbie. E é maravilhosa. E tem esse detalhe aqui, que é bordado. Essa é PP. E eu achei que ela ficou legal pra mim. Eu gostei de como ela vestiu. E aí, eu coloquei essa outra calça Mon aqui. Essa mais básica. Daquelas, assim, que é um investimento certeiro. Porque você sempre vai usar básica. Ela não tem muitos detalhes. Então, você pode colocar com uma t-shirt e um tênis. Como eu estou aqui. Mas também você pode colocar um blazer. Você pode colocar uma blusa estampada. Com todas as cores. Que ela não vai trazer esse ruído. Essa coisa aqui, quando a gente olha no look, acha que tem alguma coisa que não está legal. Eu usaria com essa bolsa aqui também. Pra agregar aqui. E também pra levar tudo que a gente precisa durante o dia. E essa bolsa é lindíssima. Um look C&A bem elegante pra vocês. Uma saia midi lindíssima. Com esse detalhe aqui. Com amarração. Eu gosto muito desse modelo de saia. E eu acho que deixa o look mais elegante ainda. Então, eu gostei muito. E aí, eu coloquei essa blusa. Que é um tom de verde militar. Muito linda. Gostei muito dela. Tem um elástico na saia também. Na parte de trás. E aí, eu decidi colocar com essa sandália nude. Que é muito linda. A bolsa escolhida foi essa aqui. Beigezinha. Que ficou meio que camuflada aqui na saia. E eu amei, gente. E aí, gostaram? E temos um vestido lindíssimo. Olha isso, gente. Vestido maravilhoso. Com esse detalhe com amarração na parte da frente. Ele tem a alça bem fininha. Eu gosto porque deixa o vestido ainda mais delicado. E eu achei o caimento maravilhoso. Tem uma fenda aqui na parte da frente. Aqui a parte de trás. Pra vocês verem. Vestiu super bem. E aí, eu coloquei essa sandália. Beigezinha. Muito confortável. Fácil de colocar nos pés. Que eu achei que funcionou muito bem aqui. Deixo a dica. Deixo a dica dessa bolsa. Que também funcionaria super. Pra usar aqui. E aí, gente. Gostaram? Mais um look que eu amei. Primeiro porque tem verde, né? Eu amo essa cor. Vou começar com a longa calça. Ela é linda demais. Ela vestiu super bem. Ficou certinha. Vou mostrar aqui a parte de trás. Que eu também amei. Ela tem um detalhe com uma listra. Na vertical. O que ajuda a deixar a gente um pouco mais magra. Essas linhas na vertical. Ajudam muito pra causar esse efeito. Deixar a gente um pouco mais alta. Mais magra. Então, fica a dica aí de consultoria pra vocês. E coloquei essa blusa de tricô. Que está lindíssima. E tem, como vocês podem ver. A cor verde. Nessa blusa. E eu escolhi exatamente por conta disso. Pra ficar um look harmonioso. Porque quando a gente pensa em cores similares. A gente tem essa harmonia no look. Então, é uma dica aí mara. Pra vocês conseguirem deixar os seus looks ainda mais lindos. Tem bolsa na calça. E aí, coloquei a mesma sandália. Beige. Que eu achei que trouxe um efeito muito lindo aqui também. Agora, com essa blusa. Que eu achei incrível. Ela de tricô. E a calça escolhida foi essa aqui. Eu amei essa calça. Achei que ela vestiu super bem. Mostrar aqui como que funciona na parte de trás. Como veste super bem. E a bolsa. Maravilhosa. Achei linda essa bolsa. Você tem várias formas de usar. Tem essa parte aqui que você pode prender também. Coloquei com o mesmo tênis.